Eu quero aqui começar te mostrando, olha só, isso que acabou de acontecer agora, a mudança de wallpaper aqui na tela de bloqueio, é sempre possível modificar quando eu bloqueio e desbloqueio ela, mas para a gente fazer isso, a gente precisa entrar aqui dentro do Redmi 10C, vir em configurações, depois em tela de bloqueio, e aqui dentro nós temos essa opção aqui, ó, carrossel de planos de fundo, aí o meu já está aqui ativado, ativa aí no seu, que isso vai agora começar a acontecer, as imagens começaram a mudar, só que por aqui também você consegue modificar a frequência para aparecer as imagens, agora eu quero te mostrar uma outra coisa, que sério, essa é muito bacana, eu vou entrar aqui no YouTube, olha, eu seleciono aqui uma música, né, e olha que bacana, tem uma linha que está aparecendo bem aqui no lado, eu vou trazê-la aqui para o lado, e olha só o que aparece, aparece várias funções aqui para mim, que daqui a pouco eu vou te explicar, mas eu vou clicar nesse botão aqui, e mesmo com a tela bloqueada, o som vai continuar, olha só, vou aumentar até mais aqui para você perceber, ó, vou apertar, tela bloqueada, como você vê, está bloqueada, está no YouTube, mas ainda assim o som sai, e por que isso acontece? É porque eu ativei aqui uma função, que se você colocar também no seu Redmi 10C, vai funcionar perfeitamente, quando você vem aqui dentro de configurações, dentro da área de recursos especiais, vai ter aqui, ó, caixa de ferramenta de vídeo, você clica nela, deixa ativado, e vem aqui, ó, em gerenciar apps de vídeo, temos vários apps, né, só que eu selecionei YouTube, como por exemplo, porque aqui sim, é um app de vídeo mais comum da gente utilizar, né, então quando você estiver lá dentro do YouTube, quer ouvir uma música, depois que essa função estiver ativada, aí você só vem aqui nas funcionalidades que vai aparecer em alguma das bordas aqui do celular, além de você conseguir aqui, fazer com que a música seja reproduzida, então ela desbloqueia, ó, há abeatários de outros aplicativos, você consegue transmitir por aqui, gravar por aqui, e capturar uma tela por aqui também, embora eu vou mostrar outras maneiras de você tanto gravar como capturar a tela também. Então, maravilha, coloca essa função aí também ao seu favor. Agora eu quero te mostrar isso aqui, ó, vou deixar o celular bloqueado na mesa, e só vou segurar ele, ó, só pegar ele na mão, não tô apertando em nada, a tela, ela já acende mesmo que eu não aperte, ó, vou colocar aqui de novo, tá vendo que tá apagado? Quando eu pego, ela acende, e como é que eu faço isso? Quando eu venho aqui em configurações, eu procuro novamente tela de bloqueio, e vem nessa opção aqui, ó, levantar para ligar tela, deixa ela ativada, que você vai conseguir fazer a mesma coisa. E se você quiser outras novidades, não somente de celulares, mas outros produtos eletrônicos, se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos. Então eu quero continuar aqui te mostrando, agora uma função para melhorar quando você estiver em jogos, né, o desempenho deles, eu vou abrir aqui um jogo para você ver. Ó, eu tô aqui dentro do jogo, e tem uma linha bem nesse lado, eu sei que tá difícil de ver, porque o jogo é claro, mas eu vou arrastar aqui para você olhar, ó. Agora que eu abri, veja que aparecem também outras opções aqui dentro, que é devido ao Game Turbo. Depois eu vou explicar necessariamente sobre o Game Turbo, só que eu quero vir nessa opção bem aqui, ó, acelerar. Quando eu clico nela, em teoria, é para o desempenho do jogo melhorar, quando eu também ativo essa parte bem aqui. Aí com isso, quando você estiver com o jogo mais lento, como eu tô dizendo, em teoria, é para o jogo ser mais rápido, ficar mais fluido devido à funcionalidade do Game Turbo. Então, aproveite ela quando você também estiver dentro dos jogos. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram, lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora eu quero te mostrar como você consegue gravar a tela do celular. Já mostrei lá no YouTube como você pode fazer. Mais uma outra forma é você vir arrastando de cima para baixo para aparecer aqui as funcionalidades. Dentre elas tem essa daqui, ó, gravador de tela. Quando você clica em cima, aparece esse botão vermelho aqui. Quando você realmente clica nele, começa a gravar. Só apertar no botão vermelho novamente. Aí para. Tem aqui o ícone da pasta para você entrar onde está a gravação que você acabou de fazer. E o outro é nas configurações para você modificar resolução, a qualidade da imagem, enfim. Você também consegue colocar para tirar ou gravar internamente, né, o microfone. Mas deixa aí a seu critério. Mexa bastante e grave da melhor maneira o seu celular. Você agora vai liberar com essa função que eu vou te mostrar opções que normalmente não aparecem no seu celular. Você vai ser um desenvolvedor. Quando você vem aqui em sobre o telefone e clica aqui na versão da MIUI, vai clicando várias vezes no seu. No meu vai estar diferente, que aqui eu já sou um desenvolvedor, então está aparecendo essa frase para mim, que não é necessário eu fazer mais nada. Mas aí no seu você vai clicando várias vezes até essa mesma mensagem que está aparecendo para mim, ela apareça para você. Depois disso, quando você vier aqui embaixo em configurações adicionais, você vai ter essa opção aqui, ó, opções do desenvolvedor. Você vai perceber que você não tem essa opção ainda antes de fazer o que eu acabei de te mostrar. E aqui, ó, tem muita coisa para você mexer. E dentre elas vai ser a nova função que eu também já quero te mostrar, que é o Power Monitor. Aqui dentro, quando você dá Start nessa primeira opção, você tem a possibilidade de ver o FPS que está... Deixa eu tentar focar aqui, acredito que esteja dando para ver, está vendo? Essa partezinha bem aqui é o FPS, então você consegue até monitorar como está a velocidade do jogo. Então é uma dica de ouro que merece pelo menos o seu like nesse vídeo, né? Então deixa o seu like e utilize essa função. Agora eu quero te mostrar como você consegue, deixa eu fechar agora essa daqui, aumentar a letra do smartphone. Talvez você tenha percebido que a letra aqui no meu está até um pouco maior de padrão, que deve estar aí no seu, porque o seu vai estar um pouquinho menor. Se você quiser deixar a sua grande como a minha, você vem aqui em tela e aqui tem essa opção bem aqui, tamanho do texto. Quando você clicar nela, o meu está no G, o seu provavelmente vai estar aqui no P, mas tem como colocar até o máximo e olha a diferença que vai ficar. Agora vai carregar, ó, carregou, viu como a letra ficou bem maior? E você consegue fazer a mesma coisa aí no seu aparelho, caso você queira não ficar forçando tanto a sua vista, dá para deixar a letra um pouquinho maior. Outra coisa legal que você consegue fazer aqui, ó, Quando eu vou desligar aqui a tela, se eu der dois cliques nela, ela acende. Se eu der dois cliques nela também, ela apaga. Isso é uma comodidade também que você consegue ter, só que você também precisa ativar. Para isso você vem aqui em configurações e vem novamente em tela de bloqueio. Tem essa opção que eu já te mostrei e essa segunda aqui, ó. Toque duas vezes para desligar a tela com o dispositivo bloqueado. Então se você quiser, por exemplo, só ver a hora, você clica duas vezes nela, você já vê a hora, clica duas vezes novamente e a tela do celular vai apagar. Muito legal, né? Agora, para você também evitar ter um desconforto, talvez ligando para alguém sem querer, por ter colocado o celular no seu bolso ou ele ter mandado mensagem para alguém, uma funcionalidade que temos aqui dentro, ela evita que isso aconteça. Não é 100%, mas comigo até o momento sempre deu certo. Então você vem aqui dentro de configurações novamente, novamente aqui em tela de bloqueio, e tem essa opção aqui embaixo que é o modo de bolso. Deixa ela ativada, que uma vez ela ativada, tudo isso que eu acabei de falar, ela vai tentar ao máximo evitar, para você não mandar mensagem para ninguém e nem ligar para ninguém sem querer. Eram essas funcionalidades que eu queria trazer hoje para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, não perca essas oportunidades de conhecimento que eu trago aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.